Com todo o respeito a todos, os envolvidos nessa audiência, gostaria de afirmar desde já que esta não é a audiência sobre o Brasil que eu acredito que devemos estar tendo hoje. A audiência que eu acredito que devemos estar tendo é aquela focada no bicentenário este ano da relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil, as duas maiores democracias do hemisfério ocidental. A audiência que eu acredito que devemos estar tendo é aquela focada nas muitas áreas de cooperação entre os nossos dois países em direitos trabalhistas e dos trabalhadores no clima e na proteção da Amazônia, no combate à fome, pobreza e violência e na expansão do crescimento econômico sustentável e ampla mobilidade, segurança e paz em todo o hemisfério. Acima de tudo, devemos estar trabalhando para avançar nossas parcerias críticas com o Brasil em um espírito de respeito mútuo. Infelizmente, a estrutura dessa audiência, que eu acredito apresentar uma visão distorcida da democracia brasileira e fornecer uma plataforma para aqueles que buscam miná-la, faz o oposto disso. Em vez de fortalecer nossa relação, uma audiência como essa serve apenas para prejudicar e minar. O Brasil é uma democracia forte e vibrante, com uma sociedade civil e uma mídia robusta, uma multiplicidade de partidos políticos representando um amplo espectro político e um sistema eleitoral que é justamente considerado um dos mais seguros e rápidos do mundo. Como em todas as democracias, incluindo aqui nos Estados Unidos, há debates saudáveis a serem realizados sobre aspectos das instituições do país. Mas quero ser clara, a política interna e os debates sobre questões constitucionais e legais devem ser decididos pelo povo brasileiro, seus representantes, eleitos e pelo judiciário do Brasil. O Congresso dos Estados Unidos não é o fórum para isso. Podemos e devemos continuar a encontrar áreas de cooperação, mas não devemos e não podemos agir como se de alguma forma tivéssemos um mandato para intervir nos mecanismos internos das instituições do Brasil. As democracias são diferentes, cada uma é formada por sua própria história. A Constituição de 1988 do Brasil foi moldada por uma ditadura militar que usurpou o poder por meio de um golpe militar e governou brutalmente o país de 1964 a 1985. Muitas pessoas que viveram esses anos horríveis ainda se lembram dos assassinatos, essas judiciais, desaparecimentos e torturas perpetradas no Brasil. A democracia do Brasil respondeu fornecendo aos tribunais o mandato de proteger sua democracia conquistada com dificuldade e evitar que o autoritarismo se enraizasse novamente. O que ouviremos hoje de alguns testemunhos é uma tentativa de minar o processo judicial do Brasil. A conduta do ex-presidente Bolsonaro no cargo, seus elogios à ditadura, militares, seus apelos à violência contra seus oponentes, políticos, só recusam em reconhecer sua derrota nas eleições em 2022, sua tentativa de engrandar o golpe e sua excitação aos ataques. De 8 de janeiro, desencadearam leis em vigor, um freio ao poder executivo resultante do golpe de 1964. As forças policiais do Judiciário Brasileiro se recusaram a ficar parados diante da ameaça, mas seriam a democracia do Brasil desde a ditadura militar. Eles responderam robustamente de acordo com a sua Constituição e seu sistema legal, que, mais uma vez, tem diferenças fundamentais com os nossos, dos Estados Unidos. O Brasil, com a sua força na França, o Brasil, assim como a França, a Alemanha e outros países da Europa Ocidental, cujas credenciais democráticas dificilmente seriam questionadas por alguém nesta sala, tem uma concepção diferente de liberdade de expressão do que temos aqui nos Estados Unidos. A abordagem do Brasil à liberdade de expressão, embora ampla, inclui salvaguardas informadas por essa história recente. O título da audiência de hoje é Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Senhor Presidente, com todo respeito, eu perguntaria, onde estava a audiência sobre a democracia brasileira quando soubemos dos esforços do então presidente Bolsonaro para fomentar o golpe militar? Onde estava a audiência após apoiadores do ex-presidente Bolsonaro liderar uma tentativa coordenada de derrubar a democracia do país em 8 de janeiro de 2023? Que diabo é isso? Que doideira é essa? Que diabo é isso, Sarah? Qual o contexto disso aqui, Sarah? Os caras estão fazendo audiência no Congresso dos Estados Unidos sobre a democracia no Brasil? Meu Deus, cara. Meu Deus, gente. Porra, é essa aí, Sarah? Quanto mais resta, mais assombração aparece, velho. Os bolsonaristas estão lá falando mal de nós. Jorge Seife, Júlia Janata. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Acabaram. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Meu Deus, cara. Os bolsonaristas saíram daqui para ir lá nos Estados Unidos reclamar de nós. Meu Deus do céu, cara. Gente do céu, cara. Mas não é possível. É o chat GPT que está reescrevendo o roteiro do Brasil. Não é possível, cara. Gente, eu estou indignado com isso, cara. Como assim, cara? Os patriotas estão diferentes também, mano. Os patriotas diferenciados esses aí. Se colocar no Twitter, tu encontra os corte bom. Ah, não estou com os estão...